O sonho meu, o sonho meu Vai buscar quem mora longe O sonho meu, o sonho meu O sonho meu, vai buscar quem mora longe E negra é a raiz da liberdade E negra é a raiz da liberdade Um sorriso negro, um abraço negro Dá felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negra é a raiz da liberdade Dona Ivone Lara, grande dama Minha tia Ivone Aquilo é tudo pra gente Ivone Lara é brincadeira Sabe tudo Felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negra é a raiz da liberdade A dona Ivone Lara, acho que a grande importância dela É ser um exemplo, né? Ser um exemplo do que é possível Nascida num meio humilde Aluna de colégio interno E no entanto, construiu Está construindo, né? Uma obra Permanente Eu não tenho tristeza Porque eu passo por cima Graças a Deus Deus me deu essa força Para que eu pudesse enfrentar Tudo quanto eu passei na vida E graças a Deus Até hoje eu curto muito a mocidade Curto a juventude E me sinto jovem No reino da música popular brasileira A nobreza do samba Tem uma rainha Ivone Lara da Costa Mas, como sua majestade não é dada a cerimônias Pode chamá-la de Dona Ivone Num ambiente excessivamente masculino Ela impera com sua obra perfeita Harmoniosa De belas melodias Foi a primeira mulher a se destacar como compositora de samba zinheiro Com ela O samba sente-se coroado Com ela, o samba sente-se coroado Tristeza rolou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tampou minha covarde Pra revelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar A revelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo abenço E revira meu abenço Nasci em Botafogo Rio de Janeiro Rua Voluntária da Pátria No ano de 1921 Música Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço O pai eu perdi quando tinha 3 anos Mas me lembro que... Me lembro porque me contaram, né? O nome dele era João Da Silva Lara Tocava violão de 7 cordas Saia Nos africanos Era um bloco que tinha lá Na Vila Isabel Que só saia homem Mulher não saia Acinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Saudade, amor Que saudade Que me vira pelo abenço E revira meu abenço